Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui Game Fala, mais uma vez eu dar trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estamos aqui com um tornado triplo Muito foda de Alright, beleza? E tamo aqui também com o Michael, fala aí Michael Fala aí Datão, tranquilidade velho Tranquilo numa milha, mentira que eu não escolhi o carro de novo mano Fui de Zentorno sem personalização, já vou tomar no Toba lá, se ferrar velho Fala aí pessoal, beleza? Michael aqui começando mais um vídeo de GTA V Online pra vocês E hoje galera, trazendo aqui mais uma corridinha no PS4 com o meu brother Datão Fala aí Datão Fala Michael, fala galera, beleza? E eu não sei com que desgrama que conseguiram me explodir ali Se eu tô numa corrida fantasma velho Não, tinha um cano ali velho Sim, sim, tinha um cano Mas tu não vai ganhar, eu quero a novidade tu não ganhar Eu quero a novidade velho Eu quero a novidade velho O bagulho explodiu ali, começamos explodindo ali Uma parada inexistente Eu quero a novidade, eu quero a novidade você do velho velho E o meu carro também não está personalizado Nossa! Então fica difícil eu ganhar de alguém aqui Ih, não tá personalizado Não tá Aqui não tem essa não velho Com a rampa dessa aí Vai, o choro é livre Papai do céu Mas a questão é que eu vou Eu não vou tomar ANC, seu trouxa Eu fiz perfeito Eu não tô falando que você vai tomar ANC, não Eu pedi primeiro e tô em quarto Você tá em que posição? Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Olha isso Coisa linda, coisa linda Nossa senhora, meu Deus Você tá em que posição? Rapaz, eu tô em primeiro Segundo agora O cara me passou ali porque Eu bati Ai, chupa, Michael Bate, neném Chupa, neném Porra, tu mandou cinco voltas Isso aí é pra tentar me ganhar? Cinco voltas? Não, não Eu não preciso de ganhar Mano, eu não preciso de cinco voltas pra ganhar de você Eu ganho de você qualquer hora O problema é se eu tivesse com o carro personalizado E não tivesse explodido ali negativamente Sozinho na hora que você tava fazendo a sua intro Porque eu não ia xingar no momento da sua intro Mas eu ia xingar demais Eu teria ganhado Eu tô em terceira aqui, ó Dominando a prova O cara rampou ali, velho O cara rampou na grade E caiu, velho Porra, deve ter me xingado muito Ah, mas você não tem nada a ver com isso? Vamos lá aí pra nossa terceira volta Vamos entrar aqui Perfeito, perfeito, perfeito Sem, sem, sem reclamar Sem reclamar, moleque Isso Mano, lembrando, galera Que é uma ride muito foda de tornado Muito perfeito Essa rampa é sinistra, velho Eu já joguei Eu já joguei esse aqui Só que não era Não tinha essa ride tão grande Mas, mano, cara Nossa senhora O bagulho não pegou Não pegou o checkpoint lá em cima Já me fodi Quem tá em segundo é o Felipinho Eu tava em terceiro Eu já tô em sexto, velho Quem tá em primeiro? Não sei Ai, não Eu caí Filha da puta Não acredito, velho Mano, meu carro não entrou Mano, o que que eu fiz aqui? O que que eu fiz não, né? O que que o jogo fez comigo? Olha lá Nossa, velho Eu tava muito na frente dos caras, velho Muito Você tá em o que? Em segundo? Que isso, Zentorno? Que isso, Zentorno? Tá em segundo agora? Eu tô em segundo O Felipe me passou Eu bati ali, né? Porra, noobmente ali Noobmente, ó Tô indo pra quarta volta agora Você já tá na quinta, já, né? Aliás, sei lá que volta que eu tô Zentorno, ele tá? O meu Zentorno aqui não tem personalização, velho Fica difícil, tá ligado? Já não ia ganhar Por que a Turma pegou outro carro, velho? Eu cliquei Eu deixei em cima do outro Zentorno Eu tava agilizando todas as paradas aqui Pra ver se tava gravando bonitinho Pra mim eu tinha selecionado o carro Mas eu não selecionei Era pra mim ter ido com o Zentorno do Joker aqui Do Corinquedo Ah, não é possível que eu errei essa desgraça agora No finalzinho, velho Eu acabei errando também O meu não pegou o check-point Eu errei da última rampa, velho Bicho Eu não tenho nada a ver com isso Não pode mexer Se tu mexer, tu erra, velho É incrível Se tu mexer, tu erra Olha lá Vai Acelera, acelera, gatinha Acelera Acelera isso lindamente Belezamente Vamos lá, vamos lá Tá na minha cola, velho Olha isso Lógico São o melhor Se eu não tivesse com o carro sem personalização Vou repetir de novo a mesma frase E não tivesse me explodindo ali Fudidamente Eu teria ganhado de você Michael Cocode Ah, teria ganhado sim A hashtag desse vídeo é Michael Cocode É, tem mais uma volta Coloquei logo cinco voltas Cinco voltas Pra ver pra que isso tudo, velho Meu Deus Nossa, tem um retardatário aqui, velho O cara é retardatário, acredita? O cara de um... É possível Tem, tem um retardatário aqui Ele tá colado comigo aqui, ó Eu tô acelerando forte Ele tá de Entite XF Aqui, laranja Retardatário Quem é o nome? Qual o nome do maluco? Não dá pra ver, não É Gui Vamos ganhar isso aqui Vamos ganhar isso aqui Vamos ganhar Vai, moleque Nossa senhora Ele entrou totalmente Totalmente Ele entrou totalmente torto, viu, Michael? Ele saiu dando uma pirueta ali, velho Que você não tem noção, mano Passei o Filipinho O Filipinho errou Ele fez, velho O Filipinho só erra na última volta, velho Ele é mestre Ele errou, fez Ele errou, fez Já ganhei várias corridas dele Queria mandar um abraço pro Felipe A gente pôr pra caralho esse moleque Já gravou comigo Ele só erra na última Terminando a segunda Vai que eu tô em terceiro Vai que eu tô em terceiro Colei Uh Ih E agora? E agora, tio Dato? Bandeirada pro tio Dato Nossa, tinha um cara na minha bota ali Você deu uma respirada e me fudia Então é isso Gostou? Deixe seu like favorito Pra ajudar na avaliação e na divulgação No mais é isso Fala aí, Michael Dá seu tchau pra galera Fica à vontade Que você ganhou de mim Galera, é isso Então um abraço O meu canal vai tá na descrição do Dato O Dato vai tá na minha descrição Como sempre Se não conhece Entra aí Se inscreve E é nóis Fui mesmo Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas buras gostosas e gordas E fui!